No mês de dezembro, o Museu da Energia de Portas Abertas conta com uma programação especial de fim de ano, totalmente virtual. Veja. Show e teatros fazem parte da programação Museu da Energia de Portas Abertas deste mês de dezembro. O projeto iniciou no mês de outubro com atividades organizadas pela Unidade de São Paulo. Por conta da pandemia, a instituição transformou a programação presencial em online, transmitida pelo YouTube para todos os públicos. Com início na próxima segunda-feira, dia 14, data em que o Museu da Energia de Itu completa seus 21 anos de portas abertas. A ação conta com a participação de artistas da cidade. Confira a programação completa que se estende até o dia 19. Na segunda-feira, a partir das 16h30, o músico e compositor Murilo Augustus realiza a show Quero Que Se Folque, com uma coletânea com as melhores músicas dos seis discos da monobanda. Tocando simultaneamente violão, gaita, futidrum, kazoo e pandeiro de pé, além de cantar, Augustus mostra um pouco de linguagem, folk e blues, que acompanha pelas estradas do Brasil. No dia 15, a vez do Em Cena Produções Artísticas apresentar o teatro infantil Respeitoterapia. Na peça, duas palhaças se encontram para montar seu espetáculo, mas quando o sol nota que lua tem padrões diferentes, se distancia dela. O público infantil também poderá acompanhar no dia 18 o vovô Chico, incentivando brincadeiras, trava-línguas, adivinhas, cantigas de rodas e muito mais. E para finalizar, o Nós Mesmos apresenta o espetáculo quase artístico, com ações físicas e pouco texto falado. Sem cenário e objetos cênicos, a magia que envolve os espetáculos de clown remete aos espectadores a sua própria infância. Todas as transmissões serão realizadas às 16h30 da tarde pelo YouTube do Museu da Energia.